Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. DEM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework M e LTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu, ó. Albert Vinícius Maia. Finalmente, depois de 5 anos, estou aparecendo para vocês aqui no YouTube, né? Pela primeira vez, estou de óculos, né? Estou com o cabelo cortado. Pois é, estou feio hoje. Então, é o seguinte, gente. Eu vou conversar com vocês aqui sobre as novidades que eu quero pôr em prática ano que vem para vocês. É o seguinte, vou olhar aqui bem para a câmera, né? Aqui, aqui nessa parte aqui. Então, é o seguinte. Vou conversar com vocês uma coisa. Eu vou abrir uma plataforma de vídeos ano que vem, certo? Nela, vou colocar meus vídeos mais importantes lá, certo? Eu vou... Nessa plataforma, ela vai ser um pouco diferente do YouTube, certo? O que acontece é que o YouTube aqui, eu não sei, porque o pessoal valoriza muito o negócio de inscritos, essas coisas. Já no YouTube, é assim. A pessoa só vai para a aba em alta, assim, se for bem reconhecido, alguma coisa assim, tal coisa. Também tem que ter muitos inscritos, muitas views, né? Na minha plataforma não vai ter nada disso. O que acontece é o seguinte. Lá todo mundo vai ter a oportunidade de ter seus momentos de ficar na aba em alta na mesma hora que enviar um vídeo, certo? Não vai ter dificuldade. Qualquer pessoa, até quem tem zero inscritos, vai poder ficar na aba em alta, certo? Mas é o seguinte, você acha que a minha plataforma vai ser igual ao YouTube, com tanta facilidade assim? Não. Pensou errado. O que acontece é que na minha plataforma você vai ter que colocar a classificação indicativa de idade nos vídeos. Eu tenho que saber que tipo de conteúdo é esse, certo? Ainda mais que vai ter um formulário de autorização, certo? Saber quem está nesse vídeo, quais são as pessoas, entendeu? Ou se for um filme, alguma coisa assim, certo? Assim, se for publicar um filme na minha plataforma, a produtora vai ter que saber, certo? Todos têm que saber, entendeu? Por isso que eu sou cismado com direitos de uso de imagem, entendeu? Não vai ser qualquer pessoa que vai colocar filme na minha plataforma, essas coisas não. Nesse formulário de autorização, se for negócio de filme, o que acontece? Vai ter que imprimir esse formulário. Vai ter que preencher. Vai ter que levar na produtora pedindo uma autorização, ainda mais pedir carimbo, certo? Tá pensando que vai ser fácil, é? Na minha plataforma, não. Vai ter o maior controle, que eu vou controlar tudo, entendeu? Eu vou controlar tudo. Então, assim, o administrador vai ser único, que é eu. Eu não confio em outras pessoas. Não confio em ninguém. Não confio nem na minha própria sombra. Certo? Mas eu confio em mim mesmo, porque eu sei que eu nunca vou fazer, não vou fazer nada de errado, certo? Não assim, eu não vou prejudicar ninguém, certo? Eu quero fazer apenas o bem, certo? Aí, nessa plataforma minha, você vai poder enviar vídeos em 8K também, 4K. Se for importar vídeos, vai ter que ter uma autorização para saber de onde é esse vídeo, para poder importar lá de um site diferente, entendeu? Que o vídeo já esteja ligado nesse URL, entendeu? É isso. Também, eu não vou falar muito, né? Também, porque eu tenho muita coisa para colocar em prática. Ainda vou ter que registrar minha ideia em cartório, essas coisas. Eu não posso falar nada aqui ainda, porque é uma ideia que está a 7 chaves. Eu não quero que ninguém saiba, entendeu? Então, é isso. Agora, eu vou conversar com vocês sobre outra coisa aqui. Eu estou observando, eu que faço ciência da computação na Universidade Federal da Bahia. O que acontece? Eu fiz um vídeo, recentemente, respondendo sobre as atualizações do Windows, né? A Babu. O que acontece, gente? Eu não sei o porquê, mas no vídeo tem negatividade. Essa negatividade eu não gostei também, certo? Eu tive poucos likes e mais negativo, eu não sei porquê. Mas nesse vídeo eu explico sobre as atualizações offline. Certo? Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui de o seguinte. Agora, recentemente, lançou o Windows 11. O que acontece? O Windows 11 RTM seria o quê? O sistema operacional puro, sem nenhuma atualização. O que acontece? Quando passar o tempo, a Microsoft vai liberar as atualizações para corrigir os problemas relacionados à segurança do sistema operacional. Não é verdade? Pois é. O que acontece é o seguinte. Muita gente vai atualizar o sistema operacional usando a internet. Tudo bem. Tudo bem. Mas só que vamos supor que se passe 10, 20 anos, né? Aí o que acontece? Mesmo que você tenha o Windows 11 RTM puro, sem nenhuma atualização, você vai instalar de novo o sistema do zero. Vai tentar atualizar com a internet. Cadê as atualizações? A Microsoft já removeu do datacenter. Porque já vai estar focada em outro tipo de sistema operacional. Por isso que eu sou a favor das atualizações offline. Porque mesmo que passe 20, 30 anos, você vai estar com ela. Entendeu? Vai estar com uma imagem ISO pronta com as atualizações para esse tipo de sistema específico. Entendeu? Mesmo que as atualizações offline não sejam tão interessantes, mas para mim é uma coisa importante, sim. Você tem que ter as atualizações offline. Porque você não sabe se um dia a internet acabar alguma coisa assim. Por isso que é bom. Eu mesmo aqui, vou dizer uma coisa a vocês. Os vídeos aqui da internet, a gente assiste porque tem a internet, né? Tem a internet. Agora vamos supor que uma pessoa vai assistir o YouTube sem internet. Como é que vai assistir? Porque não tem internet. Por isso que é bom baixar as coisas para poder assistir. Agora eu lembrei de uma coisa, agora aqui, recentemente. Na minha plataforma, quando as pessoas for publicar o vídeo, o responsável vai ter que fazer o seguinte. No formulário ele vai ter que responder uma seguinte pergunta. Se esse vídeo tem a licença criativa e comos, ou é um vídeo direito autoral, né? Puro, nesse caso, que não pode ser nem baixado, né? Aí, nesse caso, ele vai responder sim ou não. O vídeo pode ser abaixado pelos usuários. Aí ele vai dizer sim ou não. O responsável que estiver enviando o vídeo, certo? Eu mesmo vou dizer uma coisa a vocês aqui. Vocês podem baixar meus vídeos aí normalmente, assistir e tudo. Mas uma recomendação que eu falo aqui sempre. Não fazer comércio dos meus vídeos. Porque isso eu não aceito. Entendeu? Somente isso. Também, assim, na plataforma, né? Na minha plataforma, as pessoas vão poder colocar uma licença específica em uma parte do vídeo. Mostrar o certificado de conteúdo, né? Nesse caso. E se o vídeo for lá acima de 16 ou 18 anos, vai passar num horário específico, certo? Vai ser, não vai ser, assim, todos os vídeos ao mesmo tempo. Porque, assim, como é eu sozinho que eu vou fazer as coisas, eu vou ter que controlar, certo? Então é eu que eu vou controlar esse tipo de vídeo de 16 e 18. Isso vai passar no horário específico das 10 até as 11. Pode ser até uma... não. Até meia-noite e meia, por aí, né? Aí, depois, esse vídeo, ele vai ser... é... Acho que não é bloqueado, né? Ele vai ficar restrito para o público em geral. Porque a maioria dos meus vídeos na minha plataforma tem que ser classificação livre. Se for classificação de 10, 12 ou 14, eu vou até pensar, né? Se vou colocar horário ou não. Porque todos os vídeos vão ter que mostrar o certificado de conteúdo, que tipo de classificação é. Se for para 16 ou 18 anos, vai ter horário específico e o mês específico para passar. Entendeu? Já o de 10, o de 12, o 14, eu ainda estou pensando o que fazer, certo? Eu ainda estou pensando. Eu não decidi nada ainda do 10, do 12 e do 14, mas do 16, do 18 já. Então, gente, é isso aí. E depois, quando eu fazer todas as coisas aqui, direitinho, aí eu venho conversar com vocês de novo aqui, certo? Então, é isso aí. Vocês me conheceram, aqui sou eu pessoalmente falando com vocês. Estou gravando esse vídeo aqui a 720, né? Essa câmera aqui, porque a minha câmera aqui da frente, a resolução está horrível. A minha câmera está toda embaçada no outro lado. Então, é isso aí, né? Estou me vendo aqui no próprio celular também, né? E também estou olhando vocês aqui, né? Então, é isso. Fico por aqui e até a próxima.